Esse é meu porro do mal, tô tanto bom pra chorar Rapaz, tem que respeitar a pancada, vai porrozão É 100% forrozeiro, gravando tudo nele Pela e são cedê, bora gostoso de cendês Olá cedês, bora capitão cedês Vai, vai, uh! Meu orgulho caí, pra subir o alto Aí teu fim pra mim E pra piorar, tô tomando o botão de arrasar Tipo e dançado, tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende E tô fechando esse braço Apagando a saudade, não quero ausente Tô beijando as copas, passando as garrafas Tô dando a companheira desse risco a faca Igual a cena mal, tô largado as braças Tô abrindo o sentimento que nunca se acaba Tô beijando as copas, passando as garrafas Tô dando a companheira desse risco a faca Igual a cena mal, tô tô largado as braças Tô abrindo o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Com a porta de você, bebida, mamilita Oh, 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 oh Tô tentando atacar fogo com gasolina Chama! Cê me acorda, uma menina de supermercado, viva! Pareia zero, lá que doce Pareia tão bicho rico, marazona Amazônia cruz Fora eles são cedês, o cachorro Torre, borrazão Torre, borrazão Isso é maligno, menino Vem comigo assim, ó Meu orgulho caiu enquanto subiu alto Aí deu rinho pra mim E pra piorar, tá faltando o bolão de arraçar O chifre dançado Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende Vem comigo fechando esse lado A prova da saudade do que era o zé O beijando a escola, passando as garrafas Tô olhando a companheira, nesse risco a vaca E com a senhora mal, tô to lagar nas traças Tô de do sentimento que nunca se acaba O beijando a escola, passando as garrafas Tô olhando a companheira, nesse risco a vaca E com a senhora mal, tô lagar nas traças Tô de do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A porta de você, bebida, mamilita Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora, meu parceiro Lucas, ele é minha virtuosa Tem que respeitar o paredão, tem que respeitar Vai, pode bater o altinho Equipe faz o amor Vai, pão rosa, vai, vai Isso é uma mina ao vivo Repertório novo, joga pra cima, vai, miô Repertório novo Isso é meu forró do malino Chama meu raqueiro, é meu menino da lagoinha Bora, meu padrão, aqui o meu lanche Vai, meu rosão, vai, vai, meu rosão Bora gostoso em CDs, ali são CDs Capitão CD, vamos lá, CDs Comigo assim, ó Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele bem safado que tinha bebido Tô conçomado até do cheiro daquele perfume que você usava Coisa que a bomba tchua tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Vai, eu vou beber pra não chorar Mas tô chorando é vendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Mas tô chorando é vendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele bem safado que tinha bebido Tô conçomado até do cheiro daquele perfume que você usava Coisa que a bomba tchua 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 Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Mas tô chorando é vendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Mas tô chorando é vendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Vai, meu Rosão Você é meu porra do Marinho e não te viu É supermercado Vai, meu Rosão E a sua e que não toma Vai, vai, vai Vai, vai Bora, minha empresa, ela recolta várias Vai Isso é meu porra do Marinho Tem que respeitar a pancabe Bora meu padrão, Luciano Segurança Acabou no beberime Galera, masturcula, periscaria Pareidão da doblou, pareidinha dos meninos Pareidão LN Aventos Pareidão Bicho Rico Pensando bem, você se merece Assim a história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga Já foi influenciada Por causa de uma viga de uma viga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia agrada na espera Que ela tá linda como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Vai Tô tudo bem contigo Falei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando eu desci Com a onda lingerie E eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Vai, meu Rosão Vai, meu Rosão Tô na bazar e mistruda Tô em forró e se abalindo Bora, meu empresário Matheus, che, che, che Bora acabar a história do forró Vai, meu Rosão E o parceiro Rodrigo Aqui, me fui topado E o vereador Joaquim Durua O homem é bom Bacado Pensando bem, você se merece Mas o que se faz, o que se paga Já foi influenciada Por causa de uma viga de uma viga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá a espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tô tudo bem contigo Cheguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando eu desci Com a onda lingerie E eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Vai, meu Rosão Vai Bora, minha língua Luziana Olha, pegador No swing Esse é o Malino Vai, meu Rosão Vai, vai, meu Rosão Bora, Jonas Cedês O moral tá comigo Eles são Cedês Olha, Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que tem Maria não me deixa, ela sabe o que tem Não sabe o que tem Sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Sabe o que tem Sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei Vai O cachaceiro Desmantelado A minha mulher Desmantelado Quando eu cheguei em casa Não encontrei ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Vai, vai Essa aqui foi pro meu patrão Marco Turismo O bugueiro mais de fora da região Hora de divulgações Gigante divulgações Já comigo Já doa divulgações Dependendo do forró Vamos de Caetano Vem comigo assim, ó Olha, Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Sabe o que tem, sabe, sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Sabe o que tem, sabe o que tem Maria foi embora Mas eu sei Vai, vai Sou cachacê Desmantelado A minha mulher Desmantelado Ontem cheguei em casa Não encontrei ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Maria não me deixa, ela sabe Vai Tome forró Tome, tome forró Bora montar o CD O barulho de Cascavel O nome dele é ele São CD Tem que respeitar A minha lagoinha, viu O nego vai querer A mim Bora de meu patrolo É cá de jantar Para o campeão CD Para a maiorá Vai, meu rosão Vai, meu rosão Vai, meu rosão E essa aqui é a sucessa Galera, mais um forró Tome swing Junto e bichão Tome forró Tomei Bora, Carlinhos Bora, Pedro e Carlinhos Bora, Gabi Toma, boa Essa aqui é a música Do meu parceiro M, seu CD Vai, vai Olha que eu tava lá em casa Sem saber o que fazer Eu chamo meu parceiro Pra gente beber Cheguei na casa dele Foi grande a confusão Mas não lhe perguntei Se alguém tem ou não Eu quando a mulher dele Me escutou Aí eu disse Vem, o pão quebrou A mulher é franqueira E gosta de confusão Então se eu perguntei Se a bebê ou não Embora, bebê, bora Vai tomar uma Bora, bora, bora Vai não, vai não Vai não, vai não E ele não vai não Ele não vai não Eu chamei ele pra beber Olha, com grande a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente E não tem conversa Ele não vai não Ele não vai não Eu chamei ele pra beber Olha, com grande a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente E não tem conversa Vai, vai E não te basta me ver Eu verei a dois Aqui no ar Rapaz Vai, bora Vai Meu 4K do veículo Vigores que eu quero Já comigo Olha, gostos de cerveza Eu digo assim, ó Olha que eu tava lá em casa Sem saber o que fazer O chão vai fazer Olha, com grande a confusão Quando lhe perguntei Se ia beber ou não Quando a mulher dele Me escutou Vai, eu disse O pé quebrou A mulher ainda queira Engraçar de confusão Mesmo assim Eu perguntei Se ia beber ou não É esse Vai tomar um é esse Vai tomar um é esse Vai não, né? Ele não vai não Ele não vai não Eu chamei ele pra beber Olha, com grande a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente E não tem Ele não vai não Ele não Eu chamei ele pra beber Olha, com grande a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente E não tem conversa não Chamei ele pra me Do amor do Mercado J.M. H.P. C.B. Vam Amazon Do amor do Globo Pescaria Chamei ele pra me Fora meu patrão Dia, 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 dia Cananches Fora meu parceiro Rai me divulgações Chega divulgações Vai, porrozão A mesa cheia de mulher E meu paredão tocando o volume E não se aceitem as meninas Recolando, jogando o risco pra cima Mas ali nunca eu tô Eu tocava meu som quando eu escutava Meio valor Só quando eu percebi A galera me olhando Bicho, abaixa aí que a polícia Baixa, porra, que baixa, porra Eu sou baticado Quando as meninas dançam até embaixo Eu baixa, porra, que baixa, porra Pra acabar com o meu corró O cara tem que ser Baixa, porra, que baixa, porra Eu sou baticado Quando as meninas dançam até embaixo Eu baixa, porra, que baixa, porra Pra acabar com o meu corró O cara tem que ser Baixa, porra, que baixa, porra Vai, meu rosão Vai, vai, meu rosão O nome é Lucas Zogueira É, em eventos Pode ir, ela desista Eu bato, eu odeio A mesa cheia de mulher E meu pai não tomando o volume Não se aceita e as meninas Repalou Me roda, tudo Esquiva, simba Com a menina, cantou Eu toco a raiva Só quando eu escondava o meu amor E quando eu percebi A galera me olhando Bicho, abaixa aí que a polícia Baixa, porra, que baixa, porra Eu sou baticado Com a cor das milhares eu tenho Baixa, porra, que baixa, porra Pra acabar com o meu forró O cara Eu baixa, porra, que baixa, porra O meu som baticado Com a cor das milhares eu tenho Baixa, porra, que baixa, porra Pra acabar com o meu forró O cara tem que ser baixo Bora, meu velho e a dona Ardindo o carrafecho Bora, meu parceiro Mateus TTT, rapaz Bora, seu nome Vai, vai, do Rosão Vai, vai, do Rosão Pode acabar Onde o espaço remover Tá comigo Olha, pega, polícia O Igor Olha, batida E se é maligno Em nome de Lava Jato, seu Francisco Fiz o seu meu forró Do Marlene ao vivo R.V. Só tá comigo Bora, meu parceiro Preciso Vai, do Rosão Vai, vai, do Rosão Bora, meu parceiro Você tem zumboral Para, então, bicho rico Tem que respeitar Acabei de completar 18 E manda-me um prazer De um bom, bom E encartei meu paredão no carro Chegou em rádio Gente, ficou rebaixado Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama E as alvinhas do de sal Eu tenho chama Eu tenho chama Aonde eu chego Eu ligo o paredão Vai Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Vai Tome, forró Bora, meu parceiro Você desce Pra você deitar comigo Vai, meu Rosão Vai, meu Rosão Bora, meu parceiro De Acalanges Para, Raimundo Arandinho E o outro Tem que respeitar A vida da corinha Assim, ó Acabei de completar Desouro E mandou-me um presente E o bom E ainda tem meu paredão No carro Chegou, cara Deus vento E o meu corra É paixão Eu tenho o chão Eu tenho o chão Eu tenho o chão Eu tenho o chão E as alvinhas pira Porque o sol Eu tenho o chão Eu tenho o chão Quando eu chego Eu ligo o paredão Vai Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as alvinhas pira Chegou, boy Do HP20 E as alvinhas pira E as novinhas, as novinhas pira no fóreo não vai nem as mentes Tem que respeitar, fora meu parceiro Luca Vai, meu rosão, vai, meu rosão Tome forró, no gosto gostoso e sempre as alamidei Vai, meu rosão, vai, meu rosão Quarta, mais um aí, adiô E esse é o namoro, como espalha só tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Vou contar logo de uma vez que a gente tá junto Se limpa de uma vez desse fundo Ele é que falta com respeito e não dá atenção Deixa ele venetar aqui no meu cachal Se você não conta logo mesmo eu vou dizer O nosso edinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Chama meu barqueiro, é bem? Tem que respeitar o menino da alegria Rapaz Bora, 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 jogações Tome forró, tome forró Bora, grande Assim, ó E esse é o namoro, como espalha só tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Vou contar logo de uma vez que a gente tá junto Se limpa de uma vez desse fundo Ele te falta com respeito e não dá atenção Deixa ele vender dano aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso edinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Chama! Essa aqui vai tocar com força lá no bar M&M Bora Marcos, bora Marcos Bora meu parceiro Otávio Forrozeiro Negão, negão, negão Bora meu variador Marquinhos Carrapicho Meu variador Joaquim Duruaú Vai, meu rosão Vai, meu rosão Vai, meu rosão Vai, meu rosão Isso é meu forró do Marino Acabado de forró Essa vai tocar do Flaredão Bicho rico Bora meu parceiro Oswald Acababou de forró Bora Eduardo Araújo Quando a vinha tá com o linguagem Você é esse Gostoso e você é esse Ficou e ficou caiu Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar Já começa a bater Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando começa a tocar Já começa a bater Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando a minha banda toca Já começa a bater Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando a minha banda toca Já começa a bater A batida do grave Do meu palidão Swing é diferente Arrasa a multidão A pegada segura E a riga se balança Chegando na pegada Da galera A batida do grave Do meu palidão Swing é diferente Arrasa a multidão A pegada segura A riga se balança Chegando na pegada Eita, banda porroseira Eita, banda porroseira Quando a minha banda toca Já começa a bater Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando começa a tocar já começa tudo Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca já começa a bagaceira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Fora outros divulgações, que grande divulgações, tá comigo o forró Fora meu patut, é calanches, espaço remolde, ele quer ficar bonita Espaço remolde, fora linda pra tapeira Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca já começa a bagaceira Na batidada grave do meu paredão, swing é diferente a ração da multidão Aqui o povo gosta, já nega se balança, chega chegando na pegada vai Olha na batidada grave do meu paredão, swing é diferente a ração da multidão Aqui o povo gosta, já nega se balança, chega chegando na pegada vai Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira, quando a minha banda toca a bagaceira Vai Borrosão, capricha a mim E essa aqui é pra minha vaqueira, não vai descer na mim O menino é lá a goia, repeta no forro do malino Tem que respeitar 5% do roseiro Vai, 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 vai Borrosão Vai Borrosão, pra mim, no rico Sim Eu faço medo nessa vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é ver poeira coar É quieta e foi pesado de cholar, macotó Na alça de rosto colado, toma banho de suor Toma a cerveja gelada, tira o gosto do batom Se forró, aperta o play, abre a mão, olha só Ei, 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 goiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 goiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Vai, meu rosão, vai, vai, meu rosão Pelo de paredão, é linha, piscos, teu vici, deixa por baixo Eu vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo Vai, 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 meu rosão Escaço remolde, ele tá comigo, vamo, eu vamo, eu vamo Vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo Vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo, eu vamo Eu faço medo dessa vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é ver poeira coar Vai, 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 o pesado, deixa lá pra volta Dança de rosco lá, toma banho Vai, toma cerveja gelada Vamo, eu 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 vamo Rouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a maquinada Ei, 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 boiada Rouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Chama meu raqueiro, é lindo Tune forró, Tune forró Lá a M&M tá comigo Bora meu parceiro, o tágio, o negão forrozeiro Bora meu parceiro, o maninho Bora meu vereador, o Nardi do Carpicho O vereador, o Jardim do Aú Então meu forró, cê meu forró, não me vou Tem que respeitar, fora meu padrão Tune for central, hein, coxinha Mas cê estou aqui, dizem, nós gostamos lá De onde vai? Vai, bom rosa, vai, bom rosa Vem comigo assim, ó Olha que diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho A minha bota é estranho, a minha roupa é estranho Minha saída é estranho, a minha carreira é estranho Minha puxada é estranho, o boi vai rolar Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Meu parede, não, isso, amor Meu pé, já é estranho, o meu carro é estranho Desse charalho, o meu carro é estranho Meu namorado é estranho Todo final de semana ela deixa eu parar Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranho, minha roupa é estranho Minha saída é estranho, minha carreira é estranho O boi vai rolar Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Toda vaquejada Meu parede, não, isso, amor Meu pé é estranho, meu carro é estranho Desistora, meu amor é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu parar Diferente, não, isso, amor Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, isso, amor Toda vaquejada eu ganho Você é meu forro, Diferente, não, isso, amor Vem, meu cara, tu, quatro, cinco, catorze Vem, meia, 5, 5, 15, zero, não, isso Você fala, tua empresa era Raquel Tavares Vai, corrozão Bora aí, só o seu deus figurifico caiu Bora, Cadu Meu ré-vendedor de carro Vai, corrozão Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não sou nem aí Tô só virando pó Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não sou nem aí Tô só virando pó Olha que a tampa leva a dó Da mulher dança do piseiro E eu venho aí No meio do desconteiro A tampa leva a dó Da mulher dança do piseiro E eu venho aí No meio do desconteiro Pecunha tá no ponto Cerveja bem relada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Pecunha tá no ponto Olha a cerveja bem relada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando copo Fricorífico, caixar comigo Vai, borrosão, vai, borrosão Olha, pega todo o suíco, olha a batida, vai, vai Taca a mão nos olhos, taca a mão nos olhos Você é meu forró do balenão, pivô Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando copo Olha, a tampa leva nota, mulher dançando o bezerro E eu bem aí, no meio do descontelo A tampa leva nota, mulher dançando o bezerro E eu bem aí, no meio do descontelo Piconha tá no ponto, olha a cerveja bem gelada Não quero saber nada, hoje eu tô de folga Piconha tá no ponto, olha a cerveja bem gelada Não quero saber nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de fogo, eu não tomei aí, tô só virando copo Hoje eu tô de fogo, eu não tomei aí, tô só virando vibe Hoje eu tô de fogo, eu não tomei aí, tô só virando copo Hoje eu tô de fogo, eu não tomei aí, tô só virando copo E a melhor cesta frente beber e beber e beber do grupo é isso aí Bora Rafinha, Pedro e Truvão, Bora Marquinhos, vai bom Rosa O Matrão de Acalanches, come forró para a Rémi Espaço Remoldelli, Baratapela Maranina, vai bom Rosa